TV Cultura, agora na TV Passaponte. Ponto de ônibus mal conservado desaba no centro de Niterói. Acordo para recuperar a Bahia de Guanabara é anunciado pelo governo do estado há 12 meses para o início das Olimpíadas. E você vai ver também como foi o show do cantor Alexandre Pires que acaba de lançar um novo trabalho. O Passaponte Notícias de hoje começa agora. Um ponto de ônibus que já apresentava problemas na estrutura desaba e leva a riscos à população de Niterói. Com a estrutura totalmente tombada, o ponto de ônibus que fica na Avenida Feliciano Sodré, no centro de Niterói, está oferecendo riscos à população. O mobiliário, que já se encontrava em mau estado de conservação, veio abaixo no último final de semana. O ponto fica em frente ao antigo depósito público de Niterói que está desativado. A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos foi até o local na manhã desta terça-feira para avaliar se o abrigo apresenta algum risco. E se for o caso, terá que ser substituído. A Prefeitura de Niterói começou hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores. O abono é para os ativos, inativos e também para os pensionistas das administrações direta e indireta. Geralmente, o benefício entra na folha de pagamento de novembro para ser pago em dezembro, mas o governo municipal conseguiu antecipar o dinheiro para agosto. Quem deve, pode usar o salário para quitar dívidas e chegar em dezembro livre de qualquer cobrança pendente. A seguir, o acordo feito pelo governo do estado para tentar despoluir a Baía de Guanabara em tempo recorde para as Olimpíadas de 2016 aqui no Rio. Já, já! O que se fazia? É, dá para perceber quando alguém não está bem preparado, né? Faça Vestibular Universo com Fies sem fiador. Além da estrutura completa, para você aplicar nos laboratórios o conteúdo da sala de aula, agora tem Fies sem fiador. Inscreva-se já no vestibularuniverso.com.br e saia bem preparado. Rádio Mania Rádio Mania Um homem foi detido na madrugada desta terça-feira por policiais do Batalhão de Niterói durante uma incursão na comunidade dos Marítimos na Engenhoca. Ele estava com um radiotransmissor, 180 pinos de cocaína e 145 trouxinhas de maconha. A ocorrência foi registrada na 76DP no centro da cidade. E hoje à tarde, o grupamento de ações táticas prendeu dois rapazes com drogas e uma pistola. Houve troca de tiros e um deles foi baleado, mas sem gravidade. Quatro homens e uma mulher foram presos ontem à noite com armas e drogas no Complexo da Reta, em Itaboraí, graças a uma denúncia. Toda vez que a polícia prendia alguém no local, vários carros passavam em direção a um sítio isolado na Rua das Flores, em Penedo, no Cabo Sul. Guarnições do 35º Batalhão ficaram à espreita e conseguiram cercar a região. Foram presos Gelson Oliveira, o Chureda Reta, de 27 anos, e Anderson Conceição, Michel Azevedo, de 31, Fábio Rodrigues, de 44 e Alessandra Werneck, de 30 anos. O grupo estava armado com uma pistola calibre 40, outra calibre 9mm, 8 celulares e 150 papelotes de cocaína, além de R$ 300,00 em dinheiro e dois relógios. Todos se renderam sem oferecer resistência. O governo do Estado, em parceria com universidades e institutos de pesquisa, vai tentar melhorar a qualidade da água da Baía de Guanabara em tempo recorde. Será que isso é possível? A repórter Thaís Ribeiro explica como será esse convênio. Há pouco mais de um ano do início das Olimpíadas de 2016, que será sediada na Cidade Maravilhosa, e quatro dias depois da agência Associated Press divulgar níveis críticos na qualidade da água da Baía de Guanabara, o governador Luiz Fernando Pezão acaba de divulgar um acordo para monitorar a bauneabilidade da Baía e apresentar uma solução para a despoluição do local. O acordo foi firmado entre o Estado, sete universidades e três institutos de pesquisa, dentre elas a Fiocruz e a Universidade Federal Fluminense. Porém, não existe ainda uma data para o fim do projeto que está sendo encarado como um recomeço. Hoje, segundo o governador, o índice de despoluição, que no início do governo era de 17%, já teria alcançado os 49%. Ontem, ele e o secretário estadual do Ambiente admitiram que erraram ao apresentar um projeto bastante otimista antes das Olimpíadas, que prometia despoluir até 80% da Baía de Guanabara. Para eles, a meta estabelecida era ousada demais. O governador descartou que o plano apresentado nesta segunda tenha ocorrido em decorrência das duras críticas realizadas pela publicação estrangeira. De acordo com ele, essa parceria já estaria em negociação desde março. A previsão de início do projeto é para janeiro de 2016. O tempo é curto, mas vamos torcer para que até lá a situação esteja melhor para os atletas que vão competir e principalmente para a população que vive às margens da Baía de Guanabara. Um carro foi flagrado pelas câmeras de segurança da ponte Rio-Niterói a quase 170 km por hora durante a madrugada desta terça-feira. As imagens foram registradas pela Polícia Rodoviária Federal, que monitora a via. A infração foi considerada gravíssima e por isso o valor da multa deverá ser triplicado, ou seja, R$ 574,62. O motorista já foi identificado e ainda responderá a um processo junto ao DETRAN, podendo perder a habilitação de condutor. Uma ação surpresa do PROCON percorreu dois supermercados e uma academia de ginástica em Maricá ontem à tarde. A equipe forma não apresentou nenhuma irregularidade, mas na filial do Mercado Princesa na Praça Conselheiro Macedo Soares foram encontrados 20 kg de alimentos danificados. A loja teve duas câmaras frigoríficas interditadas. A rede de mercados Estrela do Sul foi a campeã de infrações. Na filial da Avenida Nossa Senhora do Amparo, os fiscais encontraram 160 kg de carne e embutidos com prazo de validade vencido e mal acondicionados. O depósito anexo ao prédio principal foi condenado durante a fiscalização. Havia insetos, sacos furados por roedores e falta de ventilação. Foram encontrados mais de 3 toneladas de alimentos armazenados há mais de um ano nessas condições. Todo o lote foi transportado num caminhão da Prefeitura para ser descartado. O estabelecimento tem 48 horas para mandar um responsável até a delegacia de Maricá, a 82DP. Em instantes, você vai conhecer a nova música de trabalho do cantor Alexandre Pires, que comemora 25 anos de carreira com um novo CD. Não perde essa não! Acesse o meu amor, receba o meu calor, me lida nessa dor de vez. Para o mundo ter mais conto, deixar de lá mais sensatez. André Ganato, Felipe Silva. Guardando o meu olhar, eu sei. Rádio Mania 90,9 Quer estudar em uma universidade que une tradição e modernidade por um preço que você pode pagar? No Ensino à Distância da Universo, você pode! Com mais de 25 opções de cursos de graduação, a Universo oferece a possibilidade de estudar em uma plataforma digital completa, com ensino de qualidade e inscrições abertas para o vestibular. Acesse o site online.universo.edu.br, conheça nossos cursos e faça sua inscrição. O Universo é a D, mais economia para você fazer o que quiser. Veja agora como fica o tempo do lado de cada ponte. Olá! Olha, Cris, as temperaturas vão continuar em alta amanhã. Aliás, a previsão é que fique esse calorão durante toda essa semana. As temperaturas só devem diminuir um pouquinho no final de semana, mas isso a gente conversa mais para frente. Agora, vamos ver no mapa como ficará o tempo nesta quarta-feira. Eterói terá as temperaturas entre a mínima de 16 graus e a máxima de 28 graus. Em São Gonçalo, os termômetros também podem chegar à máxima de 28 graus e à mínima de 16 graus. Itaboraí tem previsão mínima de 18 graus e à máxima de 28 graus. Para Maricá, a mínima esperada é de 18 graus e à máxima de 26 graus. O Boletim do Tempo fica por aqui. Até a próxima! Mais uma noite de show ao vivo no estúdio mais moderno do Brasil. A Rádio Mania abriu as portas para o lançamento do novo trabalho do cantor e compositor Alexandre Pires. Quer saber como foi? 25 anos de carreira emoldurados com o Grammy. E agora lançando um novo trabalho depois de um jejum de 5 anos. Pecado original, não é isso Alexandre? É isso aí. Depois de 5 anos eu volto a lançar um disco de estúdio de músicas inéditas. Eu venho já de 4 DVDs. Confesso que já estava com saudade desse universo de gravação que é tão particular, que são as gravações em estúdio. Trabalho ao vivo eu gosto muito de fazer, mas confesso que fiquei super feliz com a criação, com a forma que foi concebido esse trabalho. Então já está aí à disposição de todos, foi lançado há duas semanas e espero que vocês gostem. Bom, e tem muito de autoral nesse novo trabalho, né? Você está retomando um pouquinho as origens, o essencial do Alexandre Pires? Eu acho que sim, essa coisa de você criar algo novo, isso também te renova sempre. E o músico ele gosta disso, a música é infinita. A música é universal, atemporal, você tem fãs aí de todas as gerações. É isso, então você tem várias possibilidades. E o mais legal é que as pessoas, o público acaba de uma certa maneira compartilhando um pouco disso também. O público também me cobrava, também. Poxa, e aí, não vai fazer um disco? Um disco de inéditas e tal. Então, quer dizer, está aí o Pecado Original, um disco com 10 músicas, sendo que uma é regravação, é uma regravação do Sidney Magal, Meu Sangue Fé é Por Você, que está bem, samba rock, está bacana. E é isso, estou feliz, feliz com o resultado do disco e principalmente com o carinho das pessoas. Vamos lá conferir no show. Vamos sim, vamos nessa. Depois de tanto esperar o telefone toca Enfim é a voz que eu mais queria escutar Que me enche de felicidade Quando me fala suave que quer me beijar Um animal selvagem Buscando satisfação Um beijo insaciável Você não tem coração Um adeus, um desejo sempre carnal Uma erva, um pecado original Nada mais desse mundo me empolgar Veja minha boca, tira minha roupa Um adeus, um desejo sempre carnal Uma erva, um pecado original Nada mais desse mundo me empolgar Veja minha boca, tira minha roupa Uma erva, um desejo sempre carnal Uma erva, um desejo sempre carnal Uma erva, um desejo sempre carnal Meu ciúme ventinho não tem fundamento Ela surta, ela pira Qualquer momento Quando eu levo a minha mina pra batalação Na frente dos outros ela me dá um beijão Pra deixar bem clara ainda que Que queimora sou eu E se uma amiga vir pra me cumprimentar Ela fecha a cara e eu começo a rezar Grita piriguete, fica louca pra brigar Assim não dá Barraqueira Daqui a pouquinho tem mais um pedacinho do show Esses são os assuntos em destaque na primeira página do jornal São Gonçalo Suspeito é baleado durante confronto no Morro dos Marítimos DH pede prisão de acusado de incendiar o vizinho em São Gonçalo Preso com drogas no Colu Bandê E conforme o prometido, o outro pedacinho do show do cantor Alexandre Pires Na Rádio Mania A gente se vê Te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Tudo que eu queria Eu quero, meu amor Você é tudo que eu queria Eu quero, meu amor Eu quero, meu amor